Eu trago mais uma pedra pra você, DJ Rafa Racha, escuta essas pedras aí, rei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. DJ Rafa Racha, escuta essas pedras. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau, tchau.